Por mais que os atuais ocupantes do poder, seus apoiadores no Congresso e a mídia chapa branca digam o contrário, o presente processo não respeita os ditames da Constituição. Ainda que a legalidade formal seja respeitada durante a tramitação nas duas casas parlamentares, a inexistência de crime de responsabilidade da presidenta Dilma, como exige a Constituição, desnuda a realidade desse processo.